clarecer as coisas, o que a aviação aprendeu com esses últimos acidentes que nós tivemos? Por exemplo, com Air France, com o acidente da TAM, que lições foram tiradas para deixar a aviação mais segura? Poderia mencionar alguns deles? Muitíssimo. Pensando num acidente da Air France, que foi muito marcante, demorou-se muito para chegar na resposta, Felipe, porque demoraram até para achar a caixa preta, as condições eram desfavoráveis, o avião ficou embaixo d'água, retirada das caixas pretas depois de dois anos foi muito difícil, então toda investigação fica mais prejudicada, mas uma das coisas que eles descobriram é que houve o congelamento dos tubos de Pitot, são os sensores que fazem entrar o ar e por ali medir a altitude, a velocidade e também a atitude altitude e atitude. Aquilo realmente foi o início do processo, ou melhor, o início foi porque eles entraram numa massa de formação pesada de tempo que nem deveriam ter entrado, mas aí vai por outras razões que demorarei para detalhar. Mas o que aconteceu? Depois dessa sequência, a tripulação começou a cometer uma sequência de erros por estar muito saturada, um pouco assustada com o que vinha acontecendo. Então o maior ensinamento que veio daquele acidente é que naquele caso faltou, por incrível que pareça, faltou um pouco de treinamento na Air France. Naquela época, a ANAC já exigia que naqueles voos tivesse sempre forçosamente um comandante na cabine, enquanto a Air France, a BEA, na França, aceitava que pudesse ter dois copilotos. Parece pouco, mas isso faz diferença. O comandante sempre tem muito mais experiência. Então essas medidas que vão aperfeiçoando cada vez mais, dentre outras que houve também, vão aperfeiçoando muito a segurança da aviação, Felipe. Mais uma pergunta do Roberto Mota agora, Diogo. Diogo, boa noite. No meio dessa especulação toda sobre o motivo do acidente, eu vi muita gente relacionando o acidente com o fato do avião ser a hélice e evidentemente não tem nada a ver uma coisa com a outra. Eu me lembro no tempo que a ponte aérea Rio de Janeiro e São Paulo tinha os Electra, que eram os aviões a hélice, que eram uma delícia de voar. Para você ver, o pessoal mais antigo, para ver como eu sou antigo. É um avião maravilhoso. E acidentes de avião, eles são cada vez mais raros. O que acontece é que quando acontece um acidente como esse, ainda mais esse que teve muita imagem gravada, é realmente um fato chocante. Eu queria perguntar para você, nos últimos grandes acidentes da aviação, no Brasil e no mundo, os fatores que contribuíram tenderam a ser mais fatores relacionados à falha humana ou a falha de equipamento. De fato, o moto Eletra fez uma história e deixou muita marca a todos nós, não tão jovens assim, né? Porque era maravilhosa aquela viagem. Inclusive, o visual era muito bonito porque voava mais baixo, né? E de fato, os aviões turbo-hélice voam um pouco mais baixo porque é a condição de que a hélice provoca tração e não a reação que é o caso dos motores turbina, jato e turbofã. Então, ele é mais eficiente voando a coisa de 20 mil pés, mais ou menos, e não 35, 40 mil pés que vão esses outros aviões. E essa zona, ela é mais turbulenta, só por isso que ele chacoalha mais, não tem nada a ver com segurança de avião. Ela só balança um pouco mais, mas está tudo absolutamente previsto para acontecer dessa maneira, né? E, quanto aos outros acidentes, eles ensinam muito sempre, Monta. Todos eles ensinam barbaramente por esse estudo muito profundo que a gente faz, que os pesquisadores fazem e sempre envolvendo, no caso desse acidente, por exemplo, vai envolver a ANAC, vai envolver o CENIPA, que é o líder da coordenação, o BEA, que é o equivalente a ANAC na Europa e também o FAA, o NTB, que é o equivalente a ANAC do Canadá, fabricante do motor. Todos eles juntos vão entender muito bem aquilo que aconteceu. Me parece, diferente do que disse o Fernando, que essa investigação talvez nem demore muito, porque as caixas pretas foram localizadas, o avião está aí, os dados são um pouco menos difíceis de pesquisar. Então, podemos imaginar que talvez em um ano e meio a gente tenha o resultado das investigações.